E aí, galera do Google Classroom, bem-vindos ao meu canal Classroom Tecnologia Inteligente. Hoje vamos dar continuidade às aulas de Facebook pelo celular. Hoje vamos mostrar como postar fotos na sua página inicial do seu perfil do Facebook, nos seus feeds de notícia. Então, tá curioso? Assista o vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Classroom Tecnologia Inteligente. Então, agora, solta a vinheta! E aí, galera! Vamos começar, então, a fazer postagens de fotos no Facebook pelo celular. Então, vamos clicar no ícone foto, que está na parte superior. Fotos. Vamos clicar em foto. Na parte superior, você tem um ícone, um botão Galeria. Você clica sobre esse botão e vai aparecer Galeria e Câmera. A galeria são todas as fotos que estão tanto no WhatsApp como na câmera. Na câmera, são apenas fotos que estão na sua câmera. E o WhatsApp são imagens e vídeos do seu WhatsApp. Ok? Vamos clicar em Galeria. Notem que as imagens que tem o ícone de uma filmadora abaixo da figura são vídeos. Ok? Todos esses que estão sendo mostrados para você que tem um íconezinho abaixo são vídeos. O que não tem ícone não é vídeo, é foto. Então, por exemplo, essa aqui é uma foto. Vou clicar sobre ela. E na parte superior direita tem um botão Avançar. Vamos clicar nesse botão Avançar. Abriu a imagem para você fazer as publicações. Vamos fazer algumas edições. Aqui tem Diga Algo sobre essa foto. Vou clicar e vou digitar Diga Algo sobre esta foto. Para você saber o que, onde vai ficar postado isso que você digitou. Ok? Muito bem. Lá em cima tem o botão Publicar. Vamos clicar no botão Publicar. E pronto. Já está publicado no seu feed de notícias a foto. Então, veja aqui em cima da foto está escrito. Diga Algo sobre essa foto. Então, você poderia ter escrito qualquer coisa. Como essa foto é do ano passado. Esse é o meu pai querido. Esse é o meu avô que está completando 89 anos. E assim por diante. Ok? Vai ficar dessa forma. Vamos ver como ficou publicado essa foto no seu feed de notícias para o seu amigo. O seu amigo vai ver dessa forma. Ok? Voltamos. Você também pode clicar nessa região. No que você está pensando. Você pode clicar sobre esse botão. Que também é um caminho para publicar as suas fotos. Cliquei sobre ele. No que você está pensando. Você pode digitar alguma coisa. Mas vamos postar uma foto. Aqui também tem o botão. Foto, vídeo. Vamos clicar nesse botão. E é o mesmo procedimento. Ok? Vamos clicar numa foto. E logo você seleciona a foto. E clica no botão avançar. Na parte superior. Clica em avançar. Novamente. Aqui onde diga algo. Vou colocar assim. Schumacher. Ok. É onde diga algo sobre essa foto. Vou clicar no botão editar. Editar. Aqui. Podemos fazer várias coisas. Como por exemplo. Clicando nesse botão. Na parte superior. Clicando sobre esse botão. Você pode escolher uma música. Colocar. Umas figuras. Veja bem. Olha só. Coloquei uma figura. Do lado desse botão. Tem um A maiúsculo e um A minúsculo. Clicamos sobre ele. E você pode digitar alguma coisa. Por exemplo. Taruga. Logo. Mais abaixo. Tem um círculo colorido. Você pode clicar nesse círculo. E mudar a cor da letra. Ok. Muito bem. Pode voltar. Vamos aqui embaixo. No botão. Concluir. Ele está processando. E agora. Você vai clicar no botão. Publicar. Ele está processando. Pronto. Está aqui. Veja onde está escrito. Chumaquer. É o local que fica. Aquilo que você coloca. No que está pensando. E está escrito. Tartaruga. Aquilo que você digitou. E o nosso emojizinho lá. Um fogo. Vamos ver como ficou. Para o seu amigo. Vou atualizar aqui a página. Pronto. Já está aqui. Publicado. A sua imagem. Vamos voltar. Vamos publicar mais uma imagem. Então você sabe. Tanto faz clicar no que você está pensando. Ou no ícone. Foto. Os dois. É o mesmo caminho. Para fazer publicação de fotos. Vou clicar no botão. Foto. Vamos escolher. Mais uma foto. Selecionei. Vou clicar em. Avançar. Muito bem. Vou clicar no botão. Editar. Logo aqui embaixo. Você tem um botão. Cortar. Vou clicar sobre esse botão. Aqui você pode cortar. A sua foto. Deslizando com o dedo. Nesses quadradinhos. E posicionar. Da maneira que você quiser. Ok. Agora você clica no botão. Concluir. Cliquei no botão. Concluir. Veja que ele cortou. A imagem. Na parte superior direita. Temos. No lado do botão. Escrever. Temos um botão. Que é para fazer. Mão livre. Vamos clicar. Sobre esse botão. Na parte de baixo. Você escolhe. A cor. E. Pode fazer. O desenho que quiser. Ok. Se você errou. Tem o botão. Desfazer. Na parte superior esquerda. Clique sobre o botão. Desfazer. Aqui do lado da imagem. Tem uma régua. Essa régua serve para. Aumentar. Ou diminuir. O botão. Ok. Vamos selecionar uma cor. Vamos clicar no botão. Vamos clicar no botão. Concluir. Temos aqui embaixo. O botão. Efeitos. Vamos clicar no botão. Efeitos. Clicar no botão. Rabisco. Próximo. Vejam. Que ele fez um efeito. Bem legal. E clicar no botão. Concluir. Ele está processando. E agora. Você pode clicar no botão. Publicar. Vejam que ele está publicando. E pronto. Já publicou a sua foto. Vamos ver como ficou para o seu amigo. Vou atualizar a página. Está aí. A imagem postada. Vou clicar no feed de notícias. Para atualizar. Vamos clicar no botão. Foto. Vamos. Agora. Em galeria. Vou escolher. Câmera. Vou selecionar. Mais de uma foto. Clica em segura. Clica em solta. Por exemplo. Duas fotos ou mais. Vou clicar no botão. Avançar. Quando você coloca. Duas ou mais fotos. Na parte de baixo. Tem como você escolher o layout das fotos. Por exemplo. Ele está em clássicos. Você pode clicar em colunas. Ele deixa em colunas. Você pode clicar em banner. Em forma de banner. E no meio. Diga algo. Você pode digitar algo. Ou você pode descartar a publicação. Vamos selecionar as duas. E avançar. Também temos moldura. Ok. Vamos colocar. Diga algo. Vou botar aqui assim. Duas fotos. Ok. Aqui embaixo. Tem uma carinha. Vamos clicar sobre essa carinha. Temos sentimentos e atividades. Clicamos sobre ele. Vamos escolher uma carinha. Essa carinha vai ficar do lado do nome de perfil. Vamos clicar em publicar. Vejo que ele está publicando. E pronto. Olha só. Onde eu digitei duas fotos. Você poderia colocar o comentário que quisesse. E do lado do nome de perfil. Está a carinha. Se sentindo feliz. Ok. Vamos voltar. Clicar. Em feed de notícias. Vamos clicar no que você está pensando. Nessa região. No que está pensando. Você seleciona. Clica no meio. E digita. Parabéns. Feliz. Aniversário. Logo abaixo. Tem vários tipos de papel. De parede. Do lado direito. Nós temos seis pontinhos. Vamos clicar sobre os seis pontinhos. E aqui você tem vários temas. Vamos escolher. Esse tema. De feliz aniversário. E vamos clicar em publicar. Olha só que bacana. Que efeito legal. Vamos ver. Como ficou. A publicação. Para o amigo. Está aqui. A publicação. Feliz aniversário. Então, pessoal. É isso aí. Espero que tenham gostado. Publicar fotos no Facebook pelo celular. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Como postar fotos pelo celular no seu feed e notícias. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Clashroom. Tecnologia inteligente. Um abraço a todos. E até a próxima. Próxima. Ô, rapaz. Tá bonita aí, hein? Tá bonito. Só que eu notei uma coisa. Tu só fala o que eu falo, né? Só fala o que eu falo. É? Tá bom. Tu é um emoji? Emoji. Emoji falante. Emoji falante.